Avanço na vacinação reduz números de morte e casos de covid-19 no estado. Estamos aqui em Porto Velho há 10 dias sem o registro de mortes pela doença. Há 10 dias que Porto Velho não registra nenhuma morte por covid-19, segundo dados da secretarista do Auto Saúde. No último boletim, foram registrados 7 mortes em 5 dias, todas no interior do estado. O número de casos ativos hoje no estado está abaixo dos mil casos. São 950 pessoas. Outro dado positivo é o de pessoas internadas, 65. Nesse mesmo período, no ano passado, tínhamos 206 pessoas internadas nos hospitais públicos e particulares do estado. A população vacinada com a primeira dose hoje é de 1.133.959 e com a segunda dose são 603.289 rondonienses. O total de doses aplicadas é de 1.737.248 e o Ministério da Saúde já enviou ao estado 2.039.088 doses. O canal da saúde já enviou ao estado 2.003.